Brasileirão 2023 Jogos de hoje, 8 de junho Round 1 Arena Pantanal Cuiabá e Bahia 16 horas Com transmissão Premiere Round 2 São Januário Vasco e Cruzeiro 16 horas Com transmissão Premiere Round 3 Mineirão Atlético Mineiro e Corinthians 18h30 Com transmissão Premiere Round 4 Couto Pereira Coritiba e América Mineiro 18h30 Com transmissão Premiere Round 5 Allianz Parque Palmeiras e Flamengo 21 horas Com transmissão Sport TV E Premiere E em 21iones Vamos lá François Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado deixe um like no vídeo aí, meu consagrado. 한 o evolution vai up 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 ig